Olá amigos sejam bem-vindos ao canal a natureza me encanta no vídeo de hoje vamos mostrar como fazer uma muda do imbéfilodendro né essa planta que maravilhosa essa planta de sombra e ela vai crescendo e formando nessas raízes aéreas aqui então vamos no passo a passo de como fazer uma muda do imbéfilodendro fique no vídeo e acompanhe esse passo a passo e temos aqui se imbéfilodendro né é uma planta que de certa forma ela é escaladora né é uma trepadeira porque olha só essas raízes aéreas aqui olha o tamanho delas olha o comprimento dessa raiz aérea né essa raiz aqui ela para ela na natureza ela grudar nela fixar como a mesma raiz das orquídeas fixar no local onde ela está no tronco né nas árvores em outra árvore né onde ela nasce na natureza e às vezes no quintal a gente coloca ela num vaso contutor ou às vezes a gente coloca ela rente ao muro mesmo ela vai escalando no muro ou junto com outras plantas né e só de mexer aqui ó nas folhas ela exala um cheiro forte né é e aí ela vai crescendo entolcerando bastante olha vou abrir aqui embaixo para vocês verem olha só olha a torceira que está olha quanta muda dá pra fazer dá pra colocar ele na água também né olha só dá pra cultivar na água esse vaso está ficando pequeno para essa quantidade de torceira que tá aí tá crescendo mais ó tem folhinhas novas aqui olha como tá tão delicadinha no período do calor costuma borrifar água nas folhas para hidratar também então aqui ó essa planta se você colocar aqui um tutor né ela vai crescendo ela vai é se envolvendo no tutor e vai só subindo olha como que esse essa parte aqui cresceu bastante ó e é justamente ela que eu vou tirar para fazer uma muda essa que tá com essas raízes longas vou tirar um pouco né além de fazer uma nova muda tirar o excesso desse lado aqui então vamos prosseguir então né cortando aqui é um um pedaço né nesse caule vou escolher aqui um lado né vou virar aqui o vaso tá bem pesado mas quase caiu quase que o vaso foi pro chão aqui esse lado aqui tá mais fácil de ouvir e aí tem esse galho aqui que eu quero retirar ele tá até amarrado aqui porque eu juntei e amarrei né tem um ferro aqui no meio finquei o ferro no meio aqui né coloquei um barbante e amarrei aqui para ela ficar mais ajustada aqui em cima eu vou cortar aqui embaixo eu vou cortar ali com o auxílio desse alicate cortei vou ver se sai fácil agora né tem uma raiz prendendo aqui mas acho que vai sair fácil e outra raiz aqui segurando aqui provavelmente ela já encontrou um caminho do chão né da terra mas eu vou cortar que ela vai enraizar novamente senão ela não vai sair dali eu vou acabar quebrando o restante da tolceira tem mais raízes presa vou puxar até sair bastante raízes presas aqui ó eu vou cortar elas para evitar quebrar vou encontrando elas e vou cortando para evitar quebrar a nossa tolceira né a gente quer fazer uma muda e olha conforme eu tô cortando aqui está exalando um cheiro bem forte mesmo se você tiver alergia alguma coisa assim coloca uma luva uma máscara né se você tiver alergia pede alguém para cortar para você olha só o tamanho dessa raiz embolou aqui as folhas entrelaçaram aqui e não estão querendo soltar isso ó então tiramos uma muda vou separar ela aqui né para a gente poder preparar para plantar o torceiro ainda ficou grande né aqui o ideal é que eu como eu não vou deixar na chuva o ideal seria passar uma canela ali nessa parte que eu fui cortada né mas ela não vai ficar na chuva não vai é é ter problema o vaso está virado para um lado só porque onde ele está no cantinho da parede está buscando claridade então ela virou todinha para cá aqui ó mas o ideal é a gente tá mudando o vaso de lugar para planta redirecionar as folhas né ó olha só então a tolceira de embeque coisa linda né formato de coração para você ter na sua casa né plantar aí na entrada da sua casa dentro de casa mesmo né na varanda e é uma planta que começa de pouquinho aqui e vai entorcerando assim plantada num vaso né ela vai ficar mais compacta mas você plantar aí no no canteiro junto com a outra árvore uma planta ela vai escalar no que ela encontrar e vai entorcerar tanto em volta quanto vai subir também e olha só e aqui eu tenho esse vaso aqui ó para mim eu considero um vaso médio é é um vaso de cimento né vai ser um vaso de plástico de barro é aqui no fundo tem um furo né para a água escoar eu coloquei ali cacos de telha e de tijolo para poder ajudar na drenagem aqui e você pode colocar gila expandida né pode ser brita aquelas britas grandes também é considerável né vai fazer a mesma função e aqui temos a mistura né aqui tá um composto orgânico bem assim bem rico né em matéria orgânica tem esterco bovino tem terra né do quintal tem uns pedaços de brita que eu coloco que eu misturo né umas lascas de carvão aí um pouquinho de areia também bom então eu vou tá colocando aqui dentro né e vou tá plantando essa muda de imbé bom então o vaso já tá pronto né aqui só aguardando por a terra eu vou tá colocando a terra assim de uma uma vez porque eu acho que eu peguei uma quantidade de terra boa e as pegas tem que ser mais rápido né o carvão a areia tem planta que gosta muito de areia né é e o carvão e areia ajuda essa mistura para ficar assim mais fofinha né a gente coloca só a terra às vezes dependendo da terra que a gente pega ela compacta né fica dura então a planta precisa de um algo bem quanto mais fofinho mais rica em matéria orgânica mais a sua planta vai é ficar bonita né ela vai ter bastante nutrientes para poder aproveitar e aproveitar e aqui ó é tá saindo uma nódula e se a câmera pegou de leitinho tem uma nódula ali o ideal é secar essa nódula né evitar apodrecimento é uma folha amarela aqui eu vou cortar ela já de uma vez aproveitar essa folha para secar aqui essa nódula aí se você tiver alergia né como falei para uma luva ou pede alguém para lidar para você porque né se tratando dessas questões aí porque realmente essa nódula pode queimar a pele ou né ou até levar um né prejuízo maior vamos dizer assim então já sabendo que é uma planta é tóxica né vamos tomar cuidado então eu cortei as raízes ó que estavam em excesso muito grandes ficou mais uma aqui eu vou cortar para ela é desenvolver né começar um novo enraizamento também que aquelas estavam muito grandes essas aqui não desenvolveram muito porque não encontraram terra mas aí vão nascer mais raízes aqui eu acho que vai ser legal cortar essas partes de baixo também para eu poder e é centralizá-la na terra né com mais facilidade eu vou cortar essas de baixo então e agora fica melhor para eu centralizar nossa muda aqui dentro eu vou tirar um pouquinho de terra que eu acho aqui eu acabei pondo muita terra e a minha muda é um pouco grande e desculpe o barulho aqui aqui no sítio é é serviço é constante né não para então o barulho de uma máquina aqui outra ali assim vai e eu vou centralizar minha muda assim olha eu vou centralizar aqui e planta linda né nossa imbé filodendro é um imbé né é uma espécie de filodendro e uma planta para ser cultivada aí a meia sombra né você tem uma sua planta na sombra ela tá ali ela tá meio acostumada mas se você for acostumando ela uma muda né depois que ela tiver já firme né tiver pegado né o nome popular que a gente fala tiver prosperado aí você pode acostumando ela um pouquinho de sol né não muito porque eu experimentei deixar esse aqui conforme o sol foi virando e aí e alcançando ela aqui debaixo da varanda ela teve alguns prejuízos ó o sol queimou que furou que a que a casca secou nos lugares onde teve incidência solar então eu não arrisco não tô deixando as plantas realmente na sombra as que gostam de um pouquinho de sol tá recebendo um pouco de sol assim filtrado né do sombrite então não é tão agressivo mas nesse caso aqui é melhor deixar na sombra né uma ponta tão bonita então aqui ó coloquei terra e até cobrir aquelas raízes né e agora é apertar aqui um pouquinho eu vou deixar assim de terra se precisar futuramente eu completo com mais terra né para evitar de essa terra ficar caindo no chão e aí ó vou borrifar só um pouquinho assim ó porque esse substrato nessa mistura minha aqui tá bem tá úmida que eu preparei ela já uns dias mas eu gosto de tá molhando aí se você tem a sua planta em casa ou vai ter né esse tipo de filodendro assim bem ao longo do tempo principalmente no calor você pode fazer assim ó borrifar né olha só ela ama a planta ama borrifar água assim nas folhas isso aqui é somente água só água mesmo para borrifar eu tenho meu outro spray desse aqui que contém né um veneno que eu diluo ele para poder aplicar nas plantas de vez em quando eu saio aplicando nas minhas plantas para matar algum fungo algum tipo de bichinho né e acaba se escondendo na planta e para não poloriferar eu já passo batendo veneno mas aí então é borrifei água e nas folhas e aqui no no solo onde eu plantei né que nessa terrinha onde eu plantei olha só como ficou nosso imbé olha que lindeza né cada planta tem a sua beleza e agora essa planta vai ficar na sombra porque ela foi retirada da planta mãe então ela precisa de agora a partir de um mês né ela vai começar já aí desenvolver novos novas raízes e essa planta vai continuar se desenvolvendo né até então ela foi retirada da planta mãe tá aqui então uma sombra é o melhor local para deixar ela desenvolver né e as fortalecer novamente bom finalizado então nosso plantio né da nossa muda é você acompanhou né a muda o galho né sendo retirado da planta mãe e plantado né novo vaso uma nova muda esse que eu plantei a muda e daria para fazer umas duas ou três mudas né é você pode cultivar na água também e e no mais é uma planta que vai escalar né se você plantar rente ao muro e uma árvore né de repente você tem uma árvore em volta tem outras plantas você aproveita para colocar outras plantas elas ela vai crescer vai entorcerar fica uma coisa muito linda é a mistura né a mistura de terra né vamos dizer assim rica em matéria orgânica pode ter areia né e enfim essa planta é no vaso você não precisa regar muito sobre a rega né não se preocupe em regar muito é uma planta que sobrevive bem é você pode ter um espaçamento né é esperar se sol secar bem para você regar porque se ficar úmido vai apodrecer é uma planta de sombra meia sombra né pode receber um pouquinho de sol da manhã que é o ideal já o sol da tarde dependendo do período vai queimar as folhas você pode cultivar essa casa essa planta dentro da sua casa né é uma planta que gosta de umidade lugar ela gosta de lugar úmido né você pode plantar ela é por exemplo você tem um laguinho assim né no seu quintal aí é uma cascata né enfim é você pode plantar ela no vaso no chão é opcional é uma planta muito linda ornamental né por essas folhas em formato de coração esse verde brilhante bem bonito é bom eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse passo a passo de como fazer a muda né como plantar o imbé filodendro né lembrando que toda semana tem novidades aqui no canal a natureza me encanta e aproveitando você que já é inscrito eu agradeço você que assiste os meus vídeos que contribui com o canal você que assistiu até aqui né eu agradeço por assistir se você não inscrito ainda né se inscreva faça parte desse canal sempre tem dicas de cultivo eu sempre falo que eu não tenho nenhum tipo de estudo né respeito de jardinagem conhecidas das plantas eu posso assim o meu dia a dia mesmo a forma que eu lido o que eu aprendo é sobre as plantas né eu pesquiso sobre as plantas e e acabo passando né um pouquinho desse conhecimento para vocês é eu fico por aqui um abraço e até o próximo vídeo